Fica de frente pra ele. Fica de frente pra ele. Suar. Fica preso no pé. Fica de frente pra ele. Não aceita o corpo. Fica de frente pra ele. Vai com o mão naquela pela pela e puxa. Vai com a mão na pela pela de puxa. Pega nessa perreta dele, que é o quadril do lado, Guel. Bring him to your right. He's going. Não tem o peso em cima do quadril, Guel. Não tem o peso em cima do quadril. Pega na porta. Pega na porta. Guelos, pega na porta, Guelos. Deixa ele levantar. Lacha, lacha. E o pé do quadril, deixa ela por lá, acerta, olha o pé, joga a perna dele para lá, joga a perna para o esquerdo, pede esse novo quadril, olha o pé Guelph, mete a mão na calça, chega junto, definida também por lá, o pé do quadril, combate por lá, olha o canto dos quadril,ol nota dele, se dá fürant...? Um minuto, um minuto, segura a perna de baixo e passa pro lado, passa pro lado, aí, sobe o ovo Segura Guelph, pronto, 40 segundos, bora qué tá pegado, bora? Galce corra, corre, borasta, bora pra diga, bora, bora Guelph, 40 segundos, pega Guelph, bora Fica aí no braço, Gerson Fica aí, 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 Gerson Fica aí 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 Fica aí